Você tá assistindo em casa aí do extremo oeste de São Paulo, velho. Eu também tive há dois anos na correria aí do underground. Cara, não tenho nem palavras pra agradecer, tá aqui em Minas, já voltando em diversos estados, país. E, cara, Minas eu acho que foi e tá sendo o melhor estado que a gente já passou, desde a recepção até a organização das coisas, velho. Ainda mais que é logo ali, pertinho. E, cara, a gente só tem a agradecer mesmo, de coração. Esperamos voltar ainda mais pra frente, tocar mais vezes em Minas. Não temos como agradecer mesmo. Hoje encerro a nossa turma. Foram oito datas aí rodando São Paulo, no interior de São Paulo e terminando aqui em Minas. Obrigado mesmo, ainda. Ae, vai lá, vai lá, vai lá. Minas ideias de democracia, pode ser, não é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Vai, vai. Vai lá. Vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau.